De 23 a 29 de junho, Viana viveu dias de muitas felicidades. Músicas, quadrilhas, bumba meu boi, tambores de crioulas e atrações culturais movimentaram o retorno do São João da Tradição, realizado pela Prefeitura Municipal de Viana, sob a administração do prefeito Carrinho Cidreira. O povo ri, o povo canta, Viana, eu amo você. Foram sete dias de muita arte, alegria e valorização da nossa cultura na Praça da Matriz. Voltamos às nossas tradições, às nossas festas juninas, festa tão importante para o povo do Maranhão, para o povo da Baixada, para o povo de Viana. E a gente vê a nossa tradição voltando, é ver o casumba, é ver a matraca bater, é ver os bois de orquestra, é ver as quadrilhas, as brincadeiras juninas. O festejo tradicional ofereceu à população uma verdadeira viagem no tempo, trazendo à tona a cultura viva da nossa Baixada. Estou feliz que estou na cidade de Viana, prestigiando esse belíssimo Arraiá. Está bonito para o povo, para a população, está achando bonito. Para nós é uma honra participar do Sijão, e resgatamos a cultura do Maranhão e assim não deixamos a cabo. Então a gente não vai deixar a cultura morrer, e vamos estar próximo ano em peso e mais bonito aí. Viver cultura é a vida, é viver a vida. Quem não gosta de cultura não gosta da vida. O São João da Tradição, com certeza, ficou não só na memória de todos os vianenses, mas também de todos os brincantes que participaram e contribuíram para que a nossa festa ficasse ainda mais linda. É o São João da Tradição Já no encerramento, apreciamos o show da banda Forrozão Tropicália, que animou os espectadores recordando os sucessos que marcaram gerações. Alô minha galera apaixonada de Viana, estou aqui com o meu prefeitão Carrinho Cidreira, e um prazer enorme fazer esse show maravilhoso com vocês. Né Clebinha? Diga aí se está gostando. É isso aí galera de Viana, obrigado senhor prefeito, a senhora primeira dama Cleisando Cidreira. Prazer exasso, parabéns pelo evento prefeito, parabéns a cidade de Viana. É um prazer estar aqui com vocês, vamos alegrar esse povo. E é dessa forma que a gestão municipal vem fomentando a cultura e garantindo a valorização dos artistas da nossa região. Prefeitura Municipal de Viana, quem ama, cuida.